Salve rapaziada do canal MacGamesMac aí, trazendo esse videozinho de leve aqui pra vocês. Need for Speed Shift, nossa que nome esquisito. Shift seria na minha opinião acho que macha se eu não me engano. Mas vamos que vamos, vou mostrar esse jogo aqui. Cara, a franquia Need for Speed pra mim é uma das melhores. Por trazer carros de luxo, imagina só, você anda de ônibus e de repente tá dirigindo uma Ferrari mano. Pelo amor de Deus, que bacana né, ou uma EBNW né. Vou começar aqui o joguinho de leve aqui ó, mostrar pra vocês aí bacana esse jogo aqui. Lembrando galera que esse jogo aqui é um simulador entendeu. A franquia Need for Speed sempre foi meio pé no simulador e meio pé no modo arcade entendeu. Só que esse jogo aqui ele é um pouco mais sério entendeu, puxando mais pro simulador. Que na minha opinião galera, ficou demais cara, eu adorei esse jogo aqui por gráfico excelente, muito bom cara. Os carros, tudo de bom cara, sinceramente. Vamos aqui ao modo gameplay, vamos dar uma olhada no áudio. Vamos dar uma procurada aqui, primeiro vamos lá em Options, aí vamos aqui ó, Gameplay ó, modo ruby, isometric, linha, controles, configuração de controle. Configuração padrão, eu vou ajustar controle, aceleração zona, isso aqui é mais pra ajuste galera, esse jogo aqui tomei no volante G27, que maravilha. Agora Vamos que vamos, o jogo já começa assim frenético olha, que BMW hein filho, fala sério né ó, já começa assim fervendo a mil por hora. É, vou abaixar um pouco a música aí que, a música geralmente me quebra né velho. Olha só o Drift, que lindo mané, caraca ó, só que isso aqui é uma abertura galera, o jogo pelo incrível que pareça é melhor que abertura velho. Vamos embora, Lotus, Lamborghini, nossa só tem marca de carro, frenética. Quem viu aquele prédio ali cara, aquele prédio ali, me parece aquele prédio que passou no filme 007, é, caraca o último que sou agora, esqueci o nome. Não foi o Quanto of Solace não, foi o, ah velho, esqueci o nome do, 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 ah, esqueci o nome do filme gente, pelo amor de Deus, o último. Ah, coloca nos comentários quem lembra, eu não lembro não, foi depois do Quanto of Solace, teve o Cassino Royale, e depois do Quanto of Solace, depois teve o outro, entendeu, esqueci, deixa quieto. Então, casual, heavy driving, assistência, modo casual, heavy driving, heavy driving, assistência, quer dizer, assistência né, pra quem é bobo, não sabe jogar, não tem, nunca pegou no jogo de corrida, bota ali no modo casual, o cara que nunca joga, ou bota no modo normal, olha só que máquina cara, caraca meu irmão, ó BMW, nossa meu irmão, ó, que coisa linda mano, que isso, Que isso, mano, ó, agora, galera, lembrando que eu tô testando o jogo pra vocês, e vou passar minha noção, isso aqui não é, não é uma análise direta do jogo, até porque tem gente que analisa jogos aí, pô, pelo amor de Deus, só fala besteira, então, vou passar aqui a minha análise geral do jogo, ó, nossa, segura meu irmão, que isso, cara. Olha que lindo, cara, ó, não, nossa, 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 vocês sentiram a embaçada que deu ali, mano, nossa, que frente linda, cara, ó, 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 uuuh, nenéné, galera, o jogo tá com gráfico muito bom, cara, sinceramente, esse jogo aqui é demais, mano, E eu adoro jogos de corrida, galera, só que eu estou jogando no controle, galera, só tô testando aqui o game aqui, eu vou ver, dependendo da, da situação, eu trago até um detonado desse game, vai depender de vocês, galera, vocês que mandam no canal aí, se vocês quiserem, Não é só um, também, né, galera, se tiver uma grande galera aí, querendo esse jogo aqui, eu trago até o detonado, galera, é com vocês aí mesmo, então, lá, Larga o joinha aí no, no vídeo, comenta se estão querendo ou não esse detonado, olha que coisa linda, cara. Que isso, cara, esse carro aqui, ah, maluco, eu rebaixava ele, deixava um centímetro do chão, mano, Claro, pedindo pra usar a dificuldade, vou usar no modo médium, normal, visual, visual, online, automática, transmissão automática, Galera, quando, quando você estiver usando um G27, galera, isso aqui é bom deixar manual, mano, né, porque a manual, aqui, ó, Anti-Lock, Anti-Block Blakes, é aquele, aquele esquema que o freio, ele, é um freio inteligente, entendeu, Se vocês estiverem usando aí no modo volante, é bom deixar manual, galera, que vocês vão ganhar muito mais performance, Claro que vocês vão ter que aprender a passar marcha, né, mas, não tem nada melhor que jogar no V1G27, Galera, esse jogo aqui, ele tem pra Xbox 360, PC e PS3, galera, entendeu, Eu tô jogando a versão do PS3, não estalei o volante, galera, não vou estalei o volante, Mas tô jogando no controle, e em jogo de corrida, geralmente, eu gosto de jogar no volante, cara, Porque traz, assim, uma maior imersão ao jogo, entendeu, Traz uma imersão muito maior, galera, que vocês que nunca jogaram no volante, galera, Procura um volante de qualidade aí, pra jogar um simulador, e vocês vão se amarrar, cara, Pô, metade da graça tá no volante, ó, ó, queima não mudou, olha que coisa linda, Mas cheia de graça, maluco, olha, nossa, mano, olha, que coisa linda, mano, que gráfico, cara, Nossa, mas adoro esse jogo, não, segura, opa, adoro o jogo de corrida, galera, adoro, Ô, me fecha, não, pô, palhaço, Não fecha, não, cara, o cara me fechou, olha lá, que filha da mãe, mano, Olha, por dentro da cabine, olha, tem até DVD Play, mano, Nossa, velho, agora eu vou passar aqui do cantinho, aqui, ó, não passa no cantinho, Acho que o cara der chance pra eu me passar, né, sai, 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 palhação, ó, galera, vai largando, não, pô, nossa, isso aqui é muito maneiro, Isso aqui é inédito, cara, quando você bate, você perde a visão, como se tivesse tomado um nocaute do... É isso aí, cara, você tem aquela sacudida na parte, no crânio aí, né, mano, É melhor que você tomar um soco, mano, isso aí é raste realista, nunca vi isso em outro jogo, não, galera, Se vocês já viram isso aí em algum jogo, aí comenta aí e coloca aí, maluco, Eu nunca, não lembro de ter visto isso aí, não, ó, caraca, mano, sai que eu vou passando, mano, Eu vou passando na manteiga, aí, galera, vamos aí, galera, se não for escrito aí, galera, Nossa, sai demais, ai, tomei, nossa, velho, sai, 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 e a galera toda saiu, mano, A galera toda saiu, cara, não foi só eu, não, A galera toda saiu, apesar que eu tô jogando aqui no controle, galera, Eu não sei jogar direito no controle de corrida, cara, eu prefiro jogar no volante, Que a imersão, cara, você jogar um simulador de corrida no G27, meu irmão, não tem nada, Não existe, maluco, não tem como, mano, muito bom, mano, vai, 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 passa, 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 Os caras tão vão que vão, hein, mano, tô em terceiro lugar, não tô, não tô vendo ali, tô em terceiro, é, tô em terceiro, Confirmei ali agora, olhando ali rapidinho ali, não pode perder o olho, pode tirar o olho da estrada, né, mano, Terceiro lugar, mano, ah, terceiro lugar, mano, vai, poxa, olha, cara, esse gráfico é muito bom, cara, passei em terceiro, ó lá, ó, tá bonito, ó, Terceiro lugar, olha, troféuzinho, try by fire, é, é, mano, é bonito, ó, ganha uma moedinha de leve, né, Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera, se for, se não for inscrito, se inscreve, não vai dar essa mancada de ficar fora do nosso canal aí, né, galera, Se for inscrito aí, se inscreve se não for, e se for inscrito, regrinha do canal, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, O que eu posso melhorar, eu vou tentar melhorar pra vocês, entendeu, comenta o que vocês acharam do vídeo, Vídeo, like, tamo junto, e misturado, falou, turma, esse jogo é fantástico, mano, fui!